O bruxo chegou pra comandar as melhores marcantes pra você, Tocaí Tomix. Você encontrou o amor, mas você tá sozinho na festa. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar. O bruxo. Por que o destino mudou nossa felicidade? Toda a galera de Mocajuba, aproveita o por aí com a gente, obrigado pelo carinho. O vazio que ficou, sem você na minha vida. Vem e diz pra mim, baby, onde você está? Libera a voz pra mim! O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças. Uma louca paixão, vem e diz pra mim, também me amou. Aí conhece, Xandinho! E diz pra sempre amor, o nosso amor foi mais que um sonho. A cena é no bagulho! Tom Mix, arrepiando! Quando tu me dê um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça... Alô, meu parceiro Leandro Vitor! Alô, de vã! Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Deixa o coração depois se abrir. Pobre, ô bruxo, ô bruxo. Quando tu me dê um sorriso, eu te dou um beijo. Oh, 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 oh. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Deixa o coração depois se abrir. Quem é que tá com o namorado? Quem é que tá com o esposo curtindo a festa? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta, levanta. Agora vai! O Renan, que tem uma história aqui, Bragança. O bruxo das apresentações. Um DJ que cresceu e continua crescendo. Primeira vez que o amor se entrega. Que minha vida vai bem, e você não entende que sonho bom. Ainda ama? Dia, no dia, no dia, marei a vida inteira que nem outro amor. No meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado. E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. A gente tá tocando meio reduzido, a gente pede até desculpa pra galera. Já não sei que eu... Mas devido a ordem lá de cima... Eu não sinto um coração que tanto... Vai tocando assim mesmo, Tomix! Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão, me lembro. Prepara a Arena Campini, vai pra cima, né, Robson? Tô fechado, hein? Vou atualizar o vídeo hoje. Quem fizer o Pixie primeiro, vou fazer o vídeo. Essa aqui todo mundo lembra! Uh, 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 uh Ser tudo o que eu sonhei E since the dawn of night The strength of just like you As we're up together Fala pra mim Ei, você, você e eu Você e eu, amor Em uma chuva de verão Olha Fabrício, quem tá comandando é o cachorro, viu? Faz lembrar nossa paixão Você e eu, amor Em uma chuva de verão O raio, ele que é digital influência Faz lembrar nossa paixão É YouTube, pai Tá passando até o Bob Fly, pai É de baixo que começa Te vai derrubar aquele hotel milênio hoje de tanta cachaça, viu? O diferencial em tocar nitidamente Esse é o Bruxo Obrigado, Júlio Família Percinã, já tá todo mundo com a gente Não te encontrei Tem tudo, hein? Meu amor Não dá pra te esquecer Vou com o posição O poderoso cobra Encontrar você Com o DJ Juninho consagrado Olha o Tanaka Olha o Tanaka, tá aí comigo Da fila Sinhar O gato mestre Segurança Salsichão Vai lá com o Salsichão, Renan Ela está de volta Mais uma vez Esse é o Tomixi, porra Buda Tubarão Jafim Bora, Jafim O da Titã Tomixi Ainda não descobri Por que me abandonou Em torno só de você Meu mundo sempre girou E me fazia tão bem Sentir o seu coração Um balde, um balde Tanto tanta emoção Em mim Ainda não entendi O que fez você partir O amor que havia em você Pensei que fosse pra mim Um preço alto eu paguei Todas lágrimas derramei O Senhor O homem da pescada Tá aqui na frente comigo Ainda sou um pacote de cerveja Pra ele agora, mano Traz aí E a galera aguardando Em Bizeu Hoje tem Tomixi, Bizeu Eu vou avisar logo lá pro prefeito Pro Neto Pra ele deixar o bagulho doido rolar Valendo Eu sou bruxo Essa aqui da vida Essa aqui é Vá! Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na Que você me conquistou Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na Que você me conquistou Segura teu coração, meu bem! Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Das cartas que escreveu Falando de amor Meu olhar pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando Baixinho No ouvido Eu sou seu tom Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na Que você me conquistou Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na O bruxo das apresentações Só que não tem hora pra chegar em casa Levanta a mão pra mim Joga o bracinho Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Toda hora eu só penso em você O que eu sinto não tem mais explicação Tento disfarçar pra não enlouquecer Mas eu não consigo enganar meu coração De verdade quem tiver solteiro Levanta a mão também Só que tiver solteiro Levanta tudo e quinta pra mim Um, dois, três, vai Você disse que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer Você esquentando As nossas vozes de amor Uau Uau Diz pra mim assim Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem, fica comigo Seu plano B Largue essa mulher Que eu faço de um jeito Que ela não sabe Bora falar do sentimento da galera agora Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai Canta, bebê Canta pra mim, vai Quem vem o solteiro pra cá Vai cantar pra mim bem forte Eu tenho uma grama de medo de rata Tampouco consigo dizer Olha o meu parceiro Fabrício O cara que arrebenta nas organizações Bebê Prepara o sino de Bragança Do Mix R15 Canta pra mim Canta bem alto E as estrelas E as estrelas Verão como o seu olhar Vou gritar Não, não, não Deixa comigo Agora ele vai Diferenciar Agora ele vai Diferenciar Agora ele vai Diferenciar 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 Deixa tudo no escuro aí produção Deixa tudo no escuro Porque a torcida do Flamengo Tá aqui comigo Deixa no escuro Porque o pai sendo é vice Joga pra cima e vem Quem gosta de fazer fumaça Só quem sabe Põe o sino lá pra cima 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 Todo mundo que tá liberado agora Quem gosta de fazer fumaça Quem é da paz Bota o celular no alto também Pra mim aí Vai Eu quero todo mundo Canta comigo agora No ritmo Só vocês que vem Que vem Agora bota pro lado e pro outro Bota pro lado e pro outro Bota pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Bora, Leo Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Põe o sino lá Pro lado, pro outro Bota lá pra cima Só quem tá feliz Joga aí Vai, bruxo Bota a luz em cima Quem tá feliz Essa parada Put your love in there Put your love in there Put your love in there Sou eu, velho DJ Pauli Esse é o bruxo Esse é o bruxo Esse é o bruxo Nova é monaco Tô baby Me atendi Tô com vontade de tacar meu celular na parede Luta aqui, meu Toma na batida, toma, toma na pressão Na pressão, é na batida, é na pressão Toma na pressão Toma a bregança do jeito que eu gosto Levanta a mão aí, todo mundo Põe a mãozinha pra cima e grita Levanta aí Tô com vontade de tacar meu celular na parede Tô com vontade de tacar meu celular na parede Vem de ladinho que eu te ensino Tô com vontade de tacar meu celular na parede Sou eu e Bom Silvio Se gostou sempre a mim Se joga no parque, vamos juntos Quem, papai, fala? O Tomix vai tocar DJ Tomix Se gostou sempre a mim Se joga no parque, vamos juntos Tchau! Muito obrigado pelo carinho meu empresário Naldo Pescados Olá! Primeira-Dama Michele também, bora Marquinhos, citação um malo sem miseria! Os garotos sentinelas aqui na área Agora de verdade Que não vai trabalhar amanhã Dá um grito nessa porra E dá-lhe sal, 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 sal bruxo Esse é o Tom Mix, porra Esse é o Tom Mix, porra Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Lá vai, fogo, fogo, fogo Tchau, tchau Só os garotos do Maricela Tchau, 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 tchau Pagote de cerveja, mulher que vim representar aqui no palco agora Pra mulher que vim representar aqui no palco O Fabrício já falou Tá rolando agora um pacote de gelada Vem te embora, vem te embora que o madrinho tá doido Vem te embora, vem te embora, vem te embora, vem te embora Vem que o bruxo tá na área Vem se prepara que hoje a noite não vou pro roleiro, mou vaca pra gerar Ai! Oi, coi, coi, coi Foi se prepara que hoje a noite não vou pro roleiro, mou vaca pra gerar Vocês! Podem beber Quem é que não chora pela ex? Dá um grito aí, porra! Quando lembrar da gente, sou barrilão da rua Ai, meu Deus do céu Bora, Buda, bora, Buda Olha, galera, tá valendo 50 reais E mais um pacote de cerveja Pra quem representar no palco agora Que bagulho ficou sério, ficou sério, vai O meu beijo na boca, ou nada, cê me liga Pra fazer aquelas coisas, sabe que o hackeiro aqui te deixando Vai na batida, na batida, vai doidão Vai Tomlix arrepiando, vai detonando, sacudindo Batando pra cima, batando pra cima, batando pra cima Batando pra cima, batando pra cima Aqui não é uma cumba, não se assiste, é só mexe um Um, 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 um Ai, mexe, meu amor, ai, toma, oi, oi, oi Alô, meu parceiro Marcinho, que isso é esse Marcinho? Meto! Cadê as mulheres solteiras hoje aqui na festa? Só as mulheres solteiras levantam a mão pra mim Levanta a mão, levanta, levanta, vai Vai, 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 vai Só pra quem se separou Me separei, porra Tenho só, tenho só o teiro agora E o DJ? DJ do baile, eu vou sentar na, 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 vou sentar na tua pirulha O Gasson número 1, embragueça, tá comigo Quem tiver solteira, por favor, levanta a mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate tudo Vem, vem, vem Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, tô afim Desde a tarde, odeia a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quem vai chegar de manhã em casa muito doido Quando lembrar da gente tocar Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem se... Vai pro chão Chorei Batei saudade, mas eu nunca te liguei Quem não lembra da ex, levanta a mão pra mim aí, meu irmão Vai superar, mas vai passar o que eu passei Vai, vai, vai Cê vai chorar Até seu coração secar E a mulher que cansou do homem safado e tá solteira na festa Levanta a mão, só as mulheres solteiras Levanta assim, balança pro lado e pro outro Só as mulheres solteiras Que vão cantar pros homens safados agora O cara te liga três da manhã enchendo o saco Te acordando, falando que tu tá nos eventos e tu tá em casa dormindo, mulher Quando a gente tava junto, você só vacilava O cara não te deu valor Agora você tá em outra, tá curtindo a vida solteira Ainda fala assim Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso Eta Federal de Braga Sai do chão todo mundo Um, dois, sai do chão Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim Vem, 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 vem Amava porra nenhuma Junho Castro WC, o meu DJ de Braga Bora, o Alesson Oi, oi Oi, oi Bota Bota Deixa comigo, bebê Pode, 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 pode Bota, bota Porra, bota Porra, bota Porra, bota Porra, bota Lê, lê, lá, 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 lê Vem, dia, não tá chegando Bora, bota Dá uma reduzida aqui, Junho Castro Lê, lá, 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 lê Vem, dia, lá, lá, lê Reduzida, na manha Pra galera curtir, vai, mano Só tirar o grave Lê, lá, 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 lê Lê, lá, lá, lê Lá, 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 lê Tem mais ideia na via Fazer, bota Lê, lê, lá, 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 lê Lá, 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 lê Tem mais ideia na via Esse é o DJ gordão do PC Te vai dar uma reduzida daquele jeitão Te vai tocar bem reduzida até porque Esse paredão aqui do super metrô, mano Bate pesado e todo mundo conhece Mas, Chih, respeitando a vizinhança Respeitando normas É assim, Fabrício, na manha, vai Mas é o seguinte Quem é que tem um amigo que pegou a chifre em 2021 Aí dá um grito pra mim Quem, 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 quem? Cara, de verdade É parada essa aqui, bruxo Não fala, ando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Não fala, ando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Não fala, ando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Não fala, ando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa Obrigado a toda a galera da conveniência, a panela E o segurança é salsichão também Tá comigo papai Me coloca na cabeça Vai, mamê Que sorrisse Vai, vai Chama tua amiga pra descer no chão agora, vai Desce amiga pro túmico se tocar, vai Toma, 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 tomela, toma, toma, toma Vou deixar sua vida, toma, toma Tá viciada e senta pra bunda Toma que toma que toma Gravidez ao cu Olha aí! Tá viciada e senta pra bunda Toma que toma que toma Vai no chão pra mim, vai Aaaaah No chão, 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 no chão Segura, segura! Prepara Parauapé, mas já 19, domingo, tem um bruxo por aí, bebê! Tá jogando, tá jogando, tá jogando, tá jogando, tá jogando, tá jogando Cadê meu parceiro Caio? Lá da Boate Azul, cadê? O monte das maravilhas dançam pra O gordinho das 160, Serginho Da Marambai, o Alex e Sandrinho Eu vou chamar, cara, 160, os vagabundo de luxo O chão, cansa, né? É um esculacho Deita no chão, vai Senta, 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 senta Senta de cabeça, papai Senta, senta de cabeça, papai As amigas aqui na frente tão arrepiando Senta, senta de cabeça, papai Pensa, papai Pensa, papai Agora pra esculachar Eu vou chamar a Thalia, que é Por o talento, que é Por a cultura Quadradinho, 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 vai Quadradinho, 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 quadradinho A cultura pura Olha, olha o que ela faz No quadradinho, no quadradinho, no quadradinho Vai no quadradinho, no quadradinho, no quadradinho Vai, quebradeira, quebradeira, vai Quebradeira, quebradeira, vai Os garotos sentinelas lá de vigia Em hipnotização Dia 18 No recílio de vigia O pai tá lá Aponta, prepara E vai Bum 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 Quem tá passando é o bonde, se fica de carrozada O Daniel que come, não olha pro lado O Marquinhos, o Antônio, o motorista exclusivo Se fica de carro, da X-Carro Mobilidade urbana de Bragança Já tá fechado o domínio Esse é o Bruxo Enquanto o que eu faço, vira moda entre elas Viseu, daqui a pouquinho, vamos amanhecer, meu Deus Ou coisa escrota, pode falar a vontade Essa mina recalcada não arruma o namorado Não mexe com o meu, não sou de mandar recado Fala mal de mim, na roda dos amigos Que coisa, garota, eu nunca... Agora, papai, vai! Se entra no meu caminho, vai ficar perdida Porra tá molhada, se mete na tua vida Não adianta, não tem vergonha na cara Fala mal de mim, mas é... Ei, recalcada! Cumbada ou recalcada? Seringa no papo aqui, bebê, ó! Não olha, não olha pro lado Quem tá passando é o... DJ Fuleiragem da Carreta, rapariga digital! Porra da cona, não olha pro lado Quem tá passando é o... Pode se brinca de carrocada Cumbada, come, come Ai, 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 ai Quem é que sabe dançar forró? Dança agora pra mim, vai! Vai que é bem reduzido em bragança, né? Não tô nem aí para o que os outros vão falar Tô solteiro sim, respeita, porra Não tô nem aí para o que os outros vão falar Tô solteiro sim, respeita, porra Agora vai, pai! Tô solteiro, é só balhão Tô solteiro, é só balhão Não tô nem aí se tu gelou meu coração Olha o meu parceiro Serginho Também tá por aí comigo, bora, Serginho! Gelo pra gotar no meu copão Tô solteira, é só balhão Tô solteira, é só balhão Me perdeu quando teve casada Minha soltação Tô solteira, é só balhão Tô solteira, é só balhão Me perdeu quando teve casada Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não tem melhor gelo pra botar no meu companheiro Solteira é só bailar Quem tá solteira levanta a mão Quem tá solteira levanta a mão Quem quer usar a minha assuntação Hoje eu vou dar uma sentadinha Hoje eu vou dar uma sentadinha Senta pro papai Vou jogando uma jaca nele Rebola bem eu sozinho Vou jogando a bunda nele Rebola bem eu sozinho Vou jogando a bunda nele Vou jogando a bunda nele Sentando eu tô com a cedinha Vou jogando a bunda nele Sentando eu tô com a cedinha Sentando eu tô com a cedinha Sentando eu tô com a cedinha Solteira é só bailar Que tá solteira levanta a mão O céu é só nossa aí papai É pra quebrar tudo bruxo Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Para o juninho também Para de comigo para o juninho Para de comigo para o paredão Ela fica descontrolada No paredão Joel Vai jogando a raba Da Jota O Bruno também é um peru Os irmãos da Jota Tá todo mundo fechado Tá todo mundo arrepiando Tudo aí tá bom No paredão Ela vai jogando a raba Vou chegar perto dela Vou mandar dela sentada Vou olhar pra rabada Para de olhar pra mim Olha o swing Olha o swing O chão aqui Sei que eu faço O chãozinho Como ali na minha Olha não pegação É graça Vai Desço, 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 desço a noite Toda hoje Sou sua garota E você é meu pô Tchê E a Manoel Toda hoje É meu papai O chãozinho O chão do paredão É o chão do paredão O paredão O metrô Super metrô Nosso som é mais Se você vai gostar Esseiro tá rolando E não pode parar O bruxo Tá na roça É assim Te tá levando bem reduzido Papai Vem comigo Cê dança assim comigo Vem de ladinho Que eu te ensino Vai lá comigo Pra valer Só eu e você Vai gostar assim pra mim Se jogando por cima Vamos juntos Já um vergar O vizinho Vai provar Vai dança assim pra mim Se jogando por cima Vamos juntos Já um vergar O vizinho Federal de Bragança Tá aí com a gente também O meu mando é um playboy Home das divulgações De todos os eventos Alô e um playboy Tá comigo Da brisa Nosso som é mais Se você vai gostar Esseiro tá rolando E não pode parar Festa na roça É assim Segura minha mão Que você roda também Sabotaram meu copo Fudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu copo Fudeu O que foi que aconteceu Daniel? Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Cadê a Bragantina? Aconteceu Não sei o que aconteceu Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Primeira dama também Tá junto com a gente Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Puta tubara É o nome da emoção Estourou papai Isso é chegando Fiz rei Em nome das churritos, promoções e eventos Tamo junto é nóis Fiz rei Fiz rei Quem tem amigo cachaceira Aí dá um grito pra mim Quem tem amigo pingu Sai e dá um grito pra mim Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reventendo a situação Todo mundo com a latina lá em cima Bota a latina pra cima e quinta aí Eu tô chegando Preparar seu coração Vai Pois se prepara que hoje A noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Chama Pois se prepara que hoje A noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai ligar Vai chorar Você vai beber Vai chorar Bebe, liga Chama Esse é um bruxo Você tá achando que eu sou chique Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Vai que o jogo virou Mas o jogo virou Tô reventendo a situação Não me manda escolher Eu tô chegando Mais uma vez Quem tá aí Pois se prepara que hoje A noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Eu quero ouvir vocês Você vai beber Vem com o papai Vem Se prepara que hoje A noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Esse é um bruxo Esse é um bruxo Ele chega com uma alta pressão De adrenalina Uma alta pressão Pra explodir Porra Tá na hora de justiça aqui O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Me sentir Como um beija-flor Procurando flores Será Um bruxo E errei Em ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você Todo mundo tem um super-herói, não tem? Não sou um super-herói Nossa Nossa Assim você mata Ai Se eu te pego Ai Ai Segura essa aqui É com volume reduzido mesmo, papai Só na qualidade do super-metrô DJ Tomixi Talvez você já saiba Que em águas tu lembranças Alô Buda, tubarão tá rindo muito, chope aqui do lado Bora Buda, bora Buda É o homem que pega aquelas fronteiras com o Tomixi na região Aquele sentimento Orgulho de momento Já filho da titã também, não pode faltar, papai Nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim, bem velho Cadê o meu patrão, Catiu, da Red Blue? Alô, Catiu, da Red Blue? Um abraço pro meu patrão, Fábio Porto Red Blue Escreto numa tatuagem Dois pacotes aqui pra ele, Nesson De onde está, senhor, minha mãe? Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro bate na palma da mão Bate na palma, bate na palma Em nome da Red Blue Manda cheiro verde Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo e vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos pra Deus me proteger Foda a galera da Braga Fest Pegando as melhores imagens hoje aqui Eu tenho você por mim Então não me abandona, amor, eu te informo Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante Pra suportar a distância em algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar naquele lugar Não importa Desaperta até a morte Eu volto sim Você é a parte boa que existe em mim Segura a onda Família Supermetrô, tá aqui do meu lado também Júnior Castro, Alô Marcílio Hoje peixe Madreca Se eu não toquei, foi tirar e viria Vai do pancadão Put your fucking hands up, hands up Tomix E a gente vai na fã Nesse volume Bem maneiro Pra galera goste aqui em Braganças Os garotos sentinelas lá de vigia Preparando pro dia 18 O bruxo lá em vigia Fala no teu sentimento, vai Chorar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer É o fim não dá mais Onde o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te... Quem vai amanhecer por aí Vai cantar agora Eu vou... Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque só moro dizer Tudo que eu sinto por você O DJ Alessandro Duarte O DJ da Pó Esse tom bate forte em mim Junto com o meu coração O Breno da 17 Marcele Para um bebê Dânia, Samara, Marcinho Bote de Bragança Obrigado também Ela está de volta mais uma vez Manda, banda Os Brothers Os Brothers Quem é que tem uma amiga Que tá bebendo desde sexta-feira Levanta a mão dela Levanta, 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 levanta Levanta, levanta, levanta O Mix Ela tá beba, doida Ela tá beba, doida Ela tá beba, doida Já tá beba Já tá doida Já tá doida Ela tá beba, doida Ela tá beba, doida Ela tá beba, doida Tá beba, tá doida Vai, vai Bora que não pode parar de jeito nenhum Só no caque, só no caqueado Só no caque, só no caqueado Só no caqueado, só no caqueado Só no caqueado As menina fila quando os mano bota Tira, bota, 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 bota Vem devagarinho Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Domingo tem o Tomix no Festival do Shopping Mas veio voo Domingo não, pô, dia 7 7 de setembro Festival do Shopping Tomix e a galera do Supermetrô Lagosso Corrêa Preparam Eu também amo vocês Tomix Detonando só as melhores Pra vocês Arrepia tudo Amor eu sei que eu falhei bem Amor eu sei que eu te magoei bem Mas vamos tentar conversar Tentar conversar Manda só 10% na conta Manda só 10% na conta, viu, Robson Pé quente aqui, papai Amou tanto Me custa tanto Verdecentes Pra galera que tá chegando agora A gente tá trabalhando Com volume totalmente reduzido Aqui no Supermetrô Amar Só pro evento do Pará, pai Eu só te peço Só mais Só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Só mais Só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Mas bora que o evento tá quente Galera Vai esquentando tudo Bora, bruxo Acelera essa parada Acelera 5, 4, 2 Vamos lá, gente Eu quero que todo mundo Levante a mão pra mim agora Põe mãozinha pra cima e grita Levanta a mão Levanta a mão As meninas querem As meninas querem o set da mão Gêmeos Gêmeos Vai, vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai É pra cima, papai Olha a Gêmea Super Sou um batido, sim Bora, meu parceiro Júlio Castro Meio reduzido, papai Quem vai amanhecer no bagulho doido Levanta a mão pra mim Jogue a pra cima Vai, DJ Detona essa bazuca Vai, DJ Detona essa bazuca Mas se prepara que hoje a noite Eu vou pôr, eu vou passar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Na maldade Na maldade, na maldade, na maldade, na maldade, vai Serginho Gordinho da 160 O Maurílio das Estrelas É o homem que brilha em bragança Fechado Esse é o bruxo Bora, meu parceiro Esse é o bruxo Bora, Maurílio das Estrelas Rafael, rei do pescado, tá junto comigo Ele falou domingo, se eu vou só de manhã Pega essa cachorra Pega, pega, pega Da, ali, ali, alessio Da, ali, alessio Dar, ali, alessio O bruxo Arrepia tudo Vai fazendo caqueado Tu não vai dançar sozinho Faz o cacohusinho vai fazendo caDAdo Olha o cacohusinho, vai fazendo caquiádo Vai fazendo caquiádo Vai fazendo caquiádo É o Duduzinho . Eu to ligando que tu não ta atendendo Eu to ligando que tu não ta atendendo Bit kcons Caquiado! 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 Acabou o file por quebrou? Caquiado! Caquiado! Ai babá! O Dint já tá tocando! E o rock tá desfiado! O Dint já tá tocando! E o rock tá desfiado! Calma o Caco! Moleque, eu tô de rock! Como é que faz? E hoje eu tô de rock! Como é que faz? Chama a novinha aqui! Eu hoje é sexta-feira! Sexta-feira de novo! Sexta-feira onde isso vai dar? Sou eu! Tomix tá tocando! De nada pra caralho! O Rick... Eu tenho sorte em bragança Baixa mais um pouquinho, baixa mais um pouquinho, mais um pouquinho Eita Marcinho É o jeito chamar o federal, viu Fabrício? Ele vai resolver a parada I tell you how I became the prince of a town called Belém Então, vira caminha, toda a tira Entre sá, toda a terra Sério, a coisa do poder Entre vira caminha, toda a tira Entre sá, toda a terra São músicas que toquem na alma de cada um de nós Na sala, no chão Jafinho da Titã, já fez o Pix E a cabeça não para, solidão me ameaça Só dá, Jafinho, viu? Tá querendo brincar comigo Qualquer coisa o Marcinho resolve, pai Vindo da minha cara Me fazendo de otária Não vou, não vou aceitar É a Madriarca também Tá aí a Madriarca Me provocou, tudo mudou Dona Nasa Marcinho, Júnior Castro, todo mundo do metrô Porque eu mereço Porque eu mereço Um recomeço Quero fazer tudo o que eu sempre quis Aí tem moral Porque eu mereço Amar e ser feliz O Buda Tubarão já avisou Tomixi daqui Eu não sei nem onde eu vou parar Bora tacando o marcante pra galera A gente vai levando desse jeito aqui em Bragança Hoje a noite Vem do Pronto, vai Eu sou da coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção E ouve em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Iago da Burgui Eu vou chamar a cada beijo Te amar a tento reclamar Alimentando todo mundo Papai Eu falo de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Deixa eu liberar mais um Sinto saudades Do que a gente não viveu Prepara a galera Sexta-feira do Sírio Tomixi essa banda aqui Banda AR15 JS Vintos Explodiu Pra te provar Que eu vou te fazer feliz Nem que seja só por uma noite Eu vou Realiza, pai Realiza Os teus pensamentos Impuros de amor Por esse louco amor Eu pago o preço que for Manda pra ele Mas se você Quiser seu prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Manda, papai Manda, vai Não me Não me Sinto saudades Do que a gente não viveu Um abraço Que eu tô do Carinho Família Persilândia São persistentes Eu só queria uma Alô meu vereador Fabrício Braga Fabrício Braga e a galera lá de Mocajuba Tá todo mundo aí com a gente Eu vou te fazer feliz Nem que seja só por uma noite Eu vou Realiza Os teus pensamentos Impuros de amor Obrigado Meu vereador Fabrício Braga Lá de Mocajuba Galera de Mocajuba Aqui em Bragança Agora pra cima Arrepia tudo Papai Mas se você Não quer Eu não quero nem saber De verdade Quem já bebeu sexta, sábado, domingo Vai beber segunda e terça Dá um grito pra mim aí, vai Agora de verdade Eu quero que todo mundo Com a moca Latina pra cima Latina pra cima Firmo da Tailândia Alô, firmo da Tailândia Tá aí comigo Todo mundo batendo a Latina pra cima E galera, pra ficar bonito Põe o celular pro alto também O celular, o celular O celular pro alto Latina pra cima Celula pro alto Pode o celular pro alto Todo mundo Quem faz a festa são vocês Quem gosta de fazer fumaça Lavando o celular E pô Bora e não dá tudo Em Bragança Prepara pra sair do chão Vai, vai E doida E doida Sai do chão Todo mundo E doida E doida 3, 2, 1 Sai do chão Sai do chão Tom Mix E não dá tudo Em Bragança Tom Mix Detonando só as melhores Pra vocês Eu vou chamar Eu vou chamar Vai, Tom Mix 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 Alô, Fabrício E aí Buda Ei Não chama pelo nome, chama pelo apelido Não chama pelo nome, chama pelo apelido O Gasson, meu irmão, pelo amor de Deus, não dá a gojeta dele, hein? Vai, tumulti E nós tem um charme que é da hora, da hora E aí, Marcelo de Bragança, mora, meu Gasson! E nós desenrola nas palavras Não leva amor pra casa Eu que posso me bancar Canta pra mim Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Quem não chora por ninguém vai cantar pra mim aí Vocês! Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazem quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazem quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Sobe e desce Oi! Pô! Sobe e desce Sobe! Pô! Sobe e desce Ai! Pô! Sobe e desce Desceu Desce e sobe Subiu Subiu Vai! Subiu Desce e sobe Subiu Subiu Eu me amarro no bico e que eu posso mal Naquele bico eu posso mal Naquele bico eu posso mal Se for magrinho eu me amarro no bico e que eu posso mal Naquele bico eu posso mal Naquele bico eu posso mal Pô, sobe e desce Sobe e desce Pô, sobe e desce Desce, sobe, sobe Pô, sobe e desce Sobe e desce Quem é que conhece uma amiga santinha? Dá um grito pra mim nessa parada aí que eu quero ver Quem é que conhece uma amiga safadinha? Dá um grito aê! Ai, calica Quero dar pois amiguinho da boca É mesmo, é? Ai, calica Quero dar pois amiguinho da boca Ai, calica Quero dar pois amiguinho da boca O bruxo Ai, calica Quero dar pois amiguinho da boca Você vai dar, vai, bebê Ai, calica Quero dar pois amiguinho da boca O bruxo 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 Pense que eu fosse Com o talento Sobe e desce Você percebendo Bate uma data Essa puta safada Isso que é leite na cara O bruxo 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 Vai, vai Pense que eu fosse 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 Sai do chão bó Pense que eu fosse Eu dom gostoso Vai tá de marola Quer acabar com a minha festa Dezessete anos Comigo não tem conversa Me esquece por enquanto Quietinho no seu canto Eu tô de longe Mas tô vigiando, mano que vai, mas tá rindo a berça Passou de 18, qual que é? Qual que é, Robson? Passou de 18, bagulho doido, alocatinho da Rádio Qual que é? Mano que vai? Quem mandou um abraço pra você foi o meu patrão, Fábio Pô Passou de 18, passou de 18, passou de 18, passou de 18, passou de 18 Me chamou no WhatsApp, querendo se envolver Ela tá doida pra quicar, bota a raba pra mexer Olha ela descendo no chão aí, Duniel, olha ela descendo no chão Refina pro original que o cancador vai te bater Te bata, te bata, te bata e dá tapinha no bumbum Te bata, te bata, te bata e dá tapinha no bumbum Olha o federal, olha o federal Vai do caqueado, federal, eu quero ver agora, vai Te bata, te bata e dá tapinha no bumbum Te bata, te bata e dá tapinha no bumbum Tucucu, tucucu, tucucu Tucucu, tucucu Tucucu, tucucu, tucucu Tucucu, tucucu Se prepara Se prepara Eu vou te ajudar Se prepara Para, Fabrício, prepara pro círio, bebê Em outro local, né? Tomix e AR15, dia 12 de novembro Prepara que pra semana já vai ter ingresso antecipado Érico e Cometa, Motocinta, é no Érico W-Beat que produziu Dia 13, Rione Punk, Tomix e toda a galera lá em Capanema, rock do bruxo da Oasis Prepara, faz a pose que eu vou te botar E o jeito diferente que tu vai gamar De quatro anos na cama só pra começar Só termina no banheiro, tu sentando sem parar A nada, ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Quem tem dinheiro é o Marcinho, viu, galera? Bumbum gigante E pinta esse cachorro, vila lata E pinta esse cachorro, vila lata Bumbum gigante Bumbum gigante E pinta esse cachorro, vila lata E pinta esse cachorro, vila lata O volume tá baixo, mas a galera tá acesa, tá lá em cima Lá no canuca, no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu passo Traz a maquininha que hoje eu passo Vai, vai Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Que tal do sítio, 7 de setembro Pagode Festival do Chopper Tropa da Curo Tropa da Curo Coronel Tropa da Curo Orlandinho Neto também tá aí comigo, é o Orlandinho A tropa da Coronel Trajado de goque, ela joga na cara De trem abusado, ligando pra nada Tem TZ que te come, te deixa molhado Os garotos sentinelas, tá no circuito comigo Olha a piranha safada, cachorra nem feita Alê te convida pra brotar na treta Vem toda princesa pra dar buceta Vestida de fende ou de maria gay Tu papai é santa, pra mamãe é santa Mas na Coruscite tu vira piranha Ela bafoança, depois se arreganha Se tu quer piroca Peraí, 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 peraí Que agora vai começar o bagulho doido Agora que eu quero o vento rebolar tudo Sua graça e sua energia É a coisa mais linda, vai de surreal